Somos todos aspectos da fonte e, portanto, por design divino, incorporamos essas qualidades como parte do nosso eu superior. Esses trazes divinos são feitos com uma intenção de incorporar, implementar e ancorar como parte da jornada de amor próprio e ascensão. Uma vez que a programação do EG é apreendida e trabalhada, o espaço é aberto para que os trazes divinos entrem. Para incorporação, pode utilizar-se este guia à medida que passamos pela nossa jornada, refletir e contemplar ativamente sobre esses traços e permitir que eles entrem na sua plenitude de incorporação. A maioria dos seres confunde responsabilidade com culpa e ou punição. Quando perguntamos quem é responsável por algo, o que estamos realmente a perguntar é quem é o culpado por esse algo. A verdadeira responsabilidade divina é exatamente o oposto. Responsabilidade significa que estamos dispostos a possuir e assumir a responsabilidade não apenas por nós mesmos, mas também pelo todo. Quando fazemos isso, realmente dissolvemos a nossa energia kármica de culpa, projeção, negação e deflexão. Nós deparamos-nos com tudo o que pode fazer-nos sentir culpa ou vergonha e assumimos isso. Transformamos e curamos. Quando toda a humanidade assumir a responsabilidade por toda a disfunção no planeta é quando daremos um salto quântico. O papel de um ser divino é liderar pelo exemplo, o que significa que devemos ser os primeiros a assumir a responsabilidade por tudo. Isso inclui as experiências que criamos para nós mesmos, a realidade que manifestamos, as lições e as bênçãos que escolhemos. Quando se assume a total responsabilidade, tudo começa a transformar-se para todo o coletivo. Isso tem um impacto extraordinário no processo evolutivo. Isso dissolve toda a energia kármica que está a ser mantida e limpa o karma pessoal sempre que tomamos plena responsabilidade. Mas, se anulamos essa responsabilidade, regressamos à projeção e à culpa. Sabemos quando a responsabilidade total foi aceita porque há uma declaração de responsabilidade e mudança de comportamento ou ação. Amor incondicional Este planeta nunca experimentou amor incondicional enquanto estava na experiência de separação. No entanto, o amor incondicional é tudo o que está presente na criação. Muitos confundem o amor incondicional com a permissão, o que é falso. O amor incondicional tem limites, integridade, amor próprio e não apego. Quando olhamos para o que nos foi ensinado como amor, vemos que há todos os tipos de condições colocadas sobre nós na nossa dinâmica familiar. Nós amamos por obrigação, culpa e muitas vezes associamos o amor a fazer o que o membro da família quer que façamos. Nos relacionamentos, associamos o amor a presentes, alguém que nos faz sentir bem, nos apoia financeiramente, etc. Nas amizades, associamos o amor a outros que concordam connosco, validando as nossas opiniões e permitindo o nosso comportamento inferior. Mas tudo isso é disfuncional. O verdadeiro significado do amor incondicional é amar o outro, independentemente das suas escolhas, independentemente das suas ações e também das suas expectativas. Podemos amar incondicionalmente alguém e ainda escolher estabelecer limites, não interagir com eles ou não estar fisicamente presentes nas suas vidas. Nada disso tira o amor incondicional que temos por outro, mas ainda honramos os nossos limites e o amor próprio. Para amar incondicionalmente o outro, devemos primeiro amar incondicionalmente a nós mesmos e é por isso que a humanidade é incapaz de fornecer esse amor puro. O amor incondicional não controla os outros, não tem expectativas, não leva o que os outros fazem ou dizem para o lado pessoal, não está ligado às jornadas dos outros, mas escolhe concentrar-se no aspecto superior do outro ser e manter um espaço, apoiar e fornecer compaixão. O amor não condicionado também sabe quando fornecer amor duro. Uma vez que tenhamos aprendido a amarmos a nós mesmos incondicionalmente, sem julgamento, vergonha, culpa, repressão, etc., teremos a capacidade de compartilhar esse amor com os outros de forma equilibrada e de maneira funcional. Gratidão A gratidão é uma das energias mais poderosas do Universo, pois é a base para todo o amor e manifestação. A gratidão requer que olhemos para a perspectiva mais elevada ou para todas as coisas para vermos o quadro geral. A verdade é que não importa quanto negativa ou difícil uma experiência é, há sempre uma lição e uma bênção por baixo da superfície. Um verdadeiro ser divino é sempre grato tanto pelos altos quanto pelos baixos, pois ambos proporcionam crescimento, expansão e aprendizagens. A gratidão permite-nos encontrar o propósito dentro da dor e da graça através do sofrimento. A gratidão também é a força mais poderosa para ajudar na manifestação. Quando pensamos que temos direito ou estamos à espera de algo, realmente afastamos o que queremos para longe de nós, porque sentimos o direito ou a expectativa em relação a algo, enquanto que a gratidão é uma energia feminina e receptiva. Quando praticamos a gratidão diariamente, abrimos o espaço de receptividade para manifestarmos milagres, alegrias, surpresas e bênçãos. Mesmo quando não estamos a sentir a energia da gratidão, podemos praticar a arte de agradecer a cada pessoa e experiência que entra nas nossas vidas, especialmente com as difíceis e dolorosas. Fazer um diário de gratidão também ajuda a ancorar a energia e reorienta-nos para as bênçãos que temos na nossa vida. Quanto mais nos concentramos nas bênçãos, em vez da falta ou dos desafios, mais iremos atrair experiências para sermos gratos pelo nosso merecimento. A dignidade está entrelaçada com a gratidão. Muitos podem confundir a dignidade com o merecimento, pois há uma linha ténue entre estes. A diferença entre dignidade e merecimento é justamente a gratidão. Quando temos merecimento, esperamos algo porque sentimos que é direito nosso ou nos é devido. No entanto, desta forma, não existe gratidão. Quando somos gratos e também temos o conhecimento de que somos dignos de todo o amor, permitimos-nos entrar na verdadeira energia da dignidade. O maior desafio é transformarmos a nossa indignidade que foi programada em nós por milhares de anos para acreditarmos que não merecemos grandeza, abundância, amor ou alegria. Fomos sujeitos a uma lavagem cerebral para acreditar que devemos tirar dos outros ou trabalhar mais arduamente para termos experiências maravilhosas na vida. Também fomos programados para acreditar que quaisquer erros que cometemos como seres humanos devem ser mantidos contra nós e que não somos mais dignos de nada de bom porque fizemos algo mal. Isso faz-nos aceitar abuso, maus tratos e a carência como normal. É importante entender que todos os seres são dignos de tudo o que o amor é. Alegria, abundância, conexão, apoio, amor e milagres. Não há nenhum erro que possamos cometer como seres humanos que possa privar-nos dessa verdade. A chave é reconhecermos onde não agimos no amor, onde agimos a partir de um lugar inferior e transformá-lo, o que então nos alinha com o valor que temos. A dignidade é igual a estar disposto a receber exatamente o que é dado. Quando incorporamos amor incondicional, grandeza, bondade, coragem, força, etc., então sabemos que somos dignos de receber isso de volta e não aceitaremos nada menos que isso. Coragem Coragem é uma palavra que muitas vezes associamos a guerreiros militares ou aqueles que estão em batalha. Dizemos que eles têm coragem e força para se colocarem em perigo. Embora existam elementos fortes da energia guerreira dentro da coragem, a energia masculina divina a coragem também se apresenta de muitas formas diferentes. Coragem significa que temos a confiança incondicional para darmos um salto de fé. Dar saltos de fé significa que saltamos sem hesitação, planeamento, preocupação ou controlo. Temos coragem em nós mesmos e no conhecimento divino de que todo o ato feito em puro amor é preenchido com coragem nas nossas vidas diárias. A coragem apresenta-se de forma diferente em cada decisão que tomamos. Toda a vez que escolhemos o amor em vez do medo, estamos a incorporar a coragem. Exemplos são quando escolhemos falar e compartilhar a nossa verdade, mesmo diante de ameaça ou perseguição. Isso é coragem. Quando escolhemos seguir um caminho desconhecido, isso é coragem. Quando tomamos decisões com os nossos corações em vez de com as nossas mentes, isso é coragem. Quando escolhemos sair das zonas de conforto em vez de ficarmos encaixotados, isso é coragem. A maneira mais rápida de incorporarmos a coragem é escolhermos o amor em vez do medo. Todas as vezes. Quando estamos resistentes, com medo ou desconfortáveis em fazer alguma coisa, é aí que precisamos de coragem. Quando escondemos a nossa verdade ou quem realmente somos, exigimos coragem. Devemos ancorar a nossa energia masculina divina e ter consciência de que o universo apoia-se sempre a ousadia e os saltos de fé. Nutrir. Nutrir é uma palavra frequentemente associada às mães ou à energia feminina. No entanto, todos os seres devem encurar a energia da nutrição do divino feminino. Ser nutridor é ser gentil, amoroso e mostrar compaixão. A maior parte de nós nunca foi ensinado a nutrir, seja connosco ou com os outros. Ensinaram-nos a energia masculina da força, disciplina, fazer mais e trabalhar mais. Primeiro, devemos nutrir-nos connosco mesmos. Isso significa que devemos estar conscientes da maneira como falamos connosco e de nós mesmos. Devemos ser suaves, aceitar e manter espaço para nós mesmos, mesmo quando caímos em seguida. Devemos aprender a nutrir os outros. É quando nos concentramos no nosso eu superior e no eu superior dos outros. Reconhecemos o que é inferior, chamamos a atenção conforme necessário e estabelecemos limites. Simultaneamente, criamos espaço, enviamos amor, encorajamos e apoiamos. Práticas de nutrição incluem coisas como afirmações ao espelho, descansar quando necessário, tomar um banho ou um ducho, meditar, criar espaços de tranquilidade, cuidar do corpo, etc. Ser orgânico Sermos orgânicos é o nosso estado natural. Orgânico significa que estamos em fluxo com o ritmo universal e no momento presente do agora. Ser orgânico também significa que operamos de acordo com o nosso verdadeiro eu divino. Não nos censuramos ou vacilamos com base na necessidade de validação, medo de julgamentos ou sistemas de crenças. Quando alguém é orgânico é aberto, transparente e totalmente expressivo. Fomos ensinados a ser inorgânicos pela programação. 90% da nossa autoconsciência tem sido inorgânica. isso expressa-se através do nosso comportamento rígido e linear, da nossa forma rígida de falar, de nos vestirmos e de nos apresentarmos. Sabemos quando estamos num espaço orgânico, quando já não estamos preocupados, nomeadamente com a forma como as outras pessoas nos veem e não temos mais ações baseadas no pensamento linear ou lógico. um exemplo de um ser orgânico é aquele que se ama e se aceita totalmente como é e vive a sua vida diária como alguém que flui e flui com as energias naturais que entram. O seu eu completo e autêntico é então capaz de expressar a compaixão. A compaixão é uma característica fundamental para todos os seres humanos. A arte da compaixão é entender a sua natureza dupla. A compaixão pode ser suave, compreensiva e gentil. A compaixão também pode ser direta, assertiva e verdadeira. Em cada momento devemos discernir qual o modo de compaixão que é mais elevado para nós e para os outros. Para ter compaixão pelos outros devemos primeiro tê-la por nós mesmos. Mais uma vez aprendemos a ser duros connosco mesmos não importa o que aconteça. Bondade do coração é como nos curamos quando outra pessoa despoleta em nós algo ou faz ou diz algo que cria uma reação emocional dentro de nós. Não devemos levar isso para o lado pessoal. Em vez disso devemos refletir momentaneamente e reconhecer que aqueles que magoam os outros intencionalmente ou não magoam-se a si mesmos. Pessoas magoadas magoam os outros. Devemos ter compaixão por isso. Mesmo perante os seres mais sombrios deste planeta devemos ter compaixão porque eles são desprovidos de amor e essa é uma experiência muito dolorosa. No entanto há momentos em que a coisa mais compassiva que podemos fazer pelo outro é dizer-lhe a pura verdade. Quando temos compaixão pelo outro entendemos onde ele está mas também entendemos que ele está sozinho mas tem o poder de se levar. Alguns momentos exigem compaixão suave outros requerem que a verdade seja dita de uma forma muito direta. Outras vezes a compaixão poderá levar-nos a criar fortes limites ou cortar uma pessoa ou a energia da nossa vida para que essa pessoa possa aprender a transformar-se por conta própria. Isso é verdadeira compaixão. Empatia A empatia difere da compaixão na medida em que a empatia vem de um lugar de saber como o outro se sente. Compaixão é um entendimento uma posse de espaço para onde o outro está. A empatia vem da experiência de vida e só pode ser adquirida quando nós mesmos caminhamos pelos fogos da iniciação assumimos os desafios e testes e agora podemos manter a empatia pelo outro caminhando pelo mesmo caminho. Muitos na humanidade não podem ter empatia porque não têm experiência. Eles nunca se permitiram percorrer esse caminho nem abrir os seus corações o suficiente para saber como se sentem. A empatia é necessária como um ser divino pois é através da empatia que ensinamos aos outros. É através da empatia que transformamos a dor e o sofrimento em sabedoria e força. Quando nos falta empatia é porque nos falta experiência. Sentimos-nos desconectados da experiência deles e portanto não podemos sentir o que estão a sentir. Consistência A consistência é um traço divino essencial para qualquer pessoa no caminho e na jornada de ascensão. A consistência é diferente da rotina ou dos hábitos. As rotinas são baseadas no piloto automático. Fazemos as mesmas coisas no mesmo horário todos os dias. Esta é a nossa experiência humana típica do trabalho das nove às cinco. Não estamos totalmente presentes quando fazemos as nossas rotinas. Estamos apenas programados para fazê-las. A consistência requer dedicação acompanhamento e fazer o que dizemos que vamos fazer. Quando alguém diz que vai fazer algo ou se compromete com uma mudança mas não pode segui-la falta consistência. quando alguém é incapaz de estar presente e dedicado não tem consistência. A falta de consistência é uma parte profundamente programada do ego que deve ser resolvida. Alguém que é consistente está comprometido e dedicado ao seu caminho ao seu ofício e à sua evolução. Um ser divino segue sempre algo com o qual se compromete com integridade integridade. Integridade é uma palavra mal interpretada dentro do coletivo. Muitos associam a integridade a seguir regras ou doutrinas religiosas. Integridade na verdade significa alinhar-se com os valores de alguém. Quando alguém está alinhado em integridade as suas ações correspondem às suas palavras. A representação externa corresponde à representação interna. Os valores internos e a integridade interna não são comprometidos com base em circunstâncias externas. Muitos no coletivo podem pensar que estão cheios de integridade, mas se as suas circunstâncias externas mudassem, o seu comportamento mudaria também. A integridade deve ser ancorada dentro de si mesmo primeiro. Devemos perceber quais são os nossos valores fundamentais e garantir que estes estão sempre a ser honrados. Nunca devemos comprometer isso por qualquer força externa. Alegria A alegria é o nosso estado inato de ser. Alegria não significa que nunca experimentaremos dor ou tristeza. Significa que encontramos uma base de alegria para nos trazer sempre de volta ao foco numa perspetiva mais elevada. A alegria vem de dentro e nunca pode ser desenvolvida por nada externo. Quando colocamos a nossa alegria e felicidade em pessoas, dinheiro, empregos, amigos ou circunstâncias, damos o nosso poder. Isso prepara-nos para a decepção, o apego e a depressão. Para cultivarmos uma sensação interior de alegria, basta concentrarmos-nos numa perspetiva elevada dentro de todas as coisas. Mesmo quando estamos perante desafios, desgostos, perda ou tristeza, devemos sempre olhar para o que está a ser ensinado. O presente é o lado positivo que nos está a ser mostrado. Mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar alegria quando nos concentramos no que é bonito na nossa experiência. É imperativo concentrarmos-nos no que temos, que é sempre amor, conexão, comunidade, etc. Sermos gratos por tudo na nossa vida e encontrarmos alegria nas pequenas coisas. A nossa alegria mais verdadeira vem simplesmente de estarmos presentes com a vida e apreciarmos a sua profunda beleza. Tolerância A tolerância é o traço divino de aceitarmos os outros, não importa o quanto diferentes ou contrários eles nos pareçam. O nosso mundo hoje carece de tolerância, pois todos procuram impor as suas crenças, opiniões e perspetivas aos outros. Este é um ataque à soberania e decorre de uma profunda arrogância. Quando somos tolerantes com os outros, permitirmos que eles sejam como são, não procuramos mudá-los, convencê-los ou salvá-los de forma alguma. Em vez disso, toleramos as suas diferenças. Quando podemos incorporar a tolerância, abrimos espaço para que os outros descubram o seu próprio caminho. Toda a humanidade tem o mesmo destino, mas caminhos muito diferentes para chegar lá. Quando tentamos controlar o caminho do outro, estamos realmente a tirá-lo do seu destino. Portanto, ao incorporarmos tolerância, também estamos a incorporar o não-apego. Pensamento puro Pensamento puro simplesmente significa que mantemos os nossos pensamentos no plano mais elevado. Qualquer pensamento que não nos traga alegria é do ego ou da mente programada. Assim que um pensamento inferior entrar, devemos utilizar as nossas ferramentas de corte e substituí-lo por um pensamento mais elevado. Quando se apurra de pensamento, estes não geram dúvidas e tornam-se também num farol de energia. O pensamento inferior, o aumento do ego, é o que cria toda a disfunção no planeta. Pensamentos criam realidade e quando 8 bilhões de pessoas estão num pensamento inferior, precisamos de ajuda. tchau, tchau.